Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0, em ritmo de loucura, tô jogando direto pra adiantar as coisas aqui, mas tá complicado, tá complicado, a gente chega naquele ponto do jogo que as coisas acontecem de 10 e 10 ciclos, né, a parte dos pips aqui tá indo bem, apesar de ser um pouco demorado pra eles retirarem a semente do pinheiro, mas eles tão retirando, tá, ele retirou aqui eu acho que duas sementes dessa parte aqui, o restante das sementes que eu coloquei, eu trouxe pra cá, eu trouxe de lá de Madária, né, quem tava lá era o Michael, né, eu abandonei, né, larguei tudo, a base tava começando a esquentar, chegou a 63 graus a base, aí dentro da cápsula também tava quente pra caramba, o que que eu fiz? Eu vesti o traje no Michael, tirei o máximo de comida que eu pôde daqui, se eu não me engano, umas 400 mil calorias em barrotônio, alguma coisa assim, e botei dentro do foguete e trouxe ele de volta com o traje, porque dentro do foguete ele não ia conseguir ficar sem o traje, porque tava muito quente, que eu trouxe o alumínio de volta, né, e aí eu desconstruí a cápsula já, ele trouxe mais ou menos umas 60 toneladas de minério de ouro, né, de amálgama de ouro, desculpa, e pra gente iniciar esse episódio aqui, uma pequena coisinha que eu tô preparando aqui, que é o nosso foguete de exploração, e deixa eu ver, peraí que ainda falta um módulo, né, falta um módulo aqui, módulo de, cadê? tô perdido aqui, mano, aqui, módulo pioneiro, eu nunca lembro esses nomes, vamos botar o módulo pioneiro aqui, é, eu preciso de pelo menos dois, né, pra ter 800, então não vai dar, pô, pra fazer isso aqui, pra ser exploração e ter que fazer outro foguete, eu preciso de pelo menos dois pra conseguir construir a plataforma, né, até tem o material lá, mas o duplicante não vai conseguir a tempo de construir, não vai dar com isso aqui não, eu precisava de dois, mano, não tem espaço mais, ele já tá 20 de 20 aqui, ó, deixa eu cancelar essa construção, ó, o tamanho do foguete aqui, ó, é 17 de 2, eu teria que ter pelo menos 23 de tamanho pra fazer essa configuração, se eu tirar o módulo solar, eu posso usar a cápsula pequena, mas transportar três duplicantes com a cápsula pequena, dois duplicantes, né, é, dois duplicantes, mas, mano, eu já coloquei praticamente tudo que eu preciso aqui dentro já, putz, vai dar mó trabalho, caramba, tá, mas de qualquer maneira a gente não vai lançar isso aqui nesse episódio, tô mostrando pra vocês como é que eu tô preparando isso aqui, né, depois eu acho que vou ter que fazer outro foguete mesmo, esse aqui vai ser pra exploração e o outro, e esse aqui é rápido, né, do jeito que ele tá aqui, ele tá rápido, ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo 1.8 blocos por ciclo, né, ele consegue fazer 24 blocos aí, ele tá fazendo 18 blocos a cada 10 ciclos, então é bastante coisa, dá pra explorar o espaço inteiro aí em volta e procurar, e fica mais rápido de procurar, né, aí quando eu lançar ele pra procurar, eu uso um outro foguete pra fazer a exploração, né, do planeta. Ah, Marcelo, por que você não usa o rover? É porque, meu, é melhor ir lá com os duplicantes e já fazer o que tem que ser feito, do que ficar enviando o rover, enviando o rover, enviando o rover pra fazer a mesma coisa que você vai ter que fazer de qualquer jeito. O rover não tem exigência de moral, ele não tem, ele não precisa comer e tudo mais, mas ele tem uma bateria que quando acaba, acaba, né, então não tem muito o que fazer. É, eu trouxe de lá urânio enriquecido e trouxe também, ó, o trânsito de barrotone que eu trouxe de lá, eu desconstruí a cápsula aqui, né, 396 mil calorias de barrotone ainda tem aqui, a gente vai usar. É, eu trouxe urânio enriquecido e minério de urânio e o que mais? E o lixo radioativo, né, o lixo radioativo que tava líquido, eu já consegui jogar aqui, né, o lixo radioativo que tava líquido, eu poderia até jogar mais aqui, acho que eu tenho mais aqui, ó, que eu não coloquei aqui na pesquisa aqui, mas eu trouxe um pouco mais que isso. E eu já tô preparando aqui na parte de baixo aqui um protótipo aqui do que a gente vai pelo menos tentar mexer antes de finalizar a série, né, que é a parte do nuclear em si. Não tem muito, assim, o que fazer, né, infelizmente, não tem muito o que fazer porque a parte nuclear do jogo ainda tá bem crua, não tá ainda do jeito que a gente queria, mas acho que vai chegar lá. Tá, aqui eu já tô preparando já as centrificas de urânio, né, elas vão aguentar aqui, elas não têm temperatura de sobreaquecimento, né, então você pode fazê-las de qualquer material. E aí eu vou transformar esse urânio enriquecido aqui em... é, eu vou transformar o minério de urânio, né, em urânio enriquecido, né, e como subproduto vai liberar urânio líquido, né, esse urânio... eita, faltou... Vou colocar aqui os tampos. E eu trouxe bastante alumínio, né, do, 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 de uma área lá, do vulcão de alumínio lá, por isso que esquentou, inclusive, a cápsula, e aí ele vai transformar esse urânio, esse urânio vai pra cá, tá lembrando que o ponto de, de ebulição, né, quando o urânio vira gás é acima de 4 mil graus, tá, então ele é um material aí que aguenta uma temperatura do caramba. O problema é que o calor específico dele não é tão bom quanto do lixo radioativo, né, mas aqui eu pretendo fazer uma salona de vapor só pra gente botar o reator de pesquisa pra funcionar, né, não precisa nem de fato usar pra nada, não. Porque eu tô inventando aqui um layout aqui, alguma coisa aqui pra gente brincar, mas... é... o bloco reforçado ele aguenta, tá, a explosão do reator de pesquisa, então por isso que eu fiz esse capacete aqui nele aqui, pra segurar, né, o... o meltdown, né, o derretimento do núcleo, mas beleza. O que que eu quero mostrar pra vocês nesse episódio aqui? Quero mostrar... peraí, cadê... isso aqui. Bom, eu tava mostrando essa parte aqui, acabou o ferro, né, acho que eu mandei fazer mais ferro, já, já eles fazem, eu mandei fazer ferro e ouro, é, tão fazendo já ferro. E aí, pra construir essa parte aqui, pra terminar, né, essa parte aqui. Esses cabos aqui são de chumbo, né, eu mandei trocar tudo, tá só aguardando entrega. E aqui eu já construí a parte da descida da madeira. É isso aqui. Opa! Aí. Eu tô trazendo o fertilizante pra cá, então tá fertilizando e dando a esfregada da lagarta. Falar nisso, é... eu não achei uma boa ideia isso aqui que eu fiz, não. Pra uma próxima base eu vou trocar esse esquema. É... a lagarta, depois que você tem o vulcão de... o vulcão não, né, o geyser de enxofre, é... a lagarta dura pra sempre, né, se você conseguir manter ali uma plantaçãozinha de... de lagafruta e uma criação de lagarta ali com... ela usa 18 espaços, se eu não me engano. Ela não usa a mesma coisa. Ela não usa 12. Ela usa 18. Então, numa sala de 96, você só consegue criar, eu acho que 6 lagartas. Mas de qualquer maneira, 6 é mais que o suficiente. Então é melhor fazer uma criação só de lagarta, né, manter lá com enxofre e tudo mais. E... e ir retirando os ovos com incubadora e ir trazendo pra esses locais onde você quer que eles mexam com a planta. Porque ela só aumenta a chance de botar ovo de lagarta quando elas tão cuidando da lagafruta, né. A chance dela só aumenta quando elas tão cuidando dessa planta aqui, ó. Então vai acabar retornando a chance de botar ovo de... do besouro. Então não vale muito a pena, não. É melhor fazer uma criação separada de lagarta, alimentando com enxofre dentro de uma plantação de lagafruta, normal, igual a gente já faz, tá. Mas nas outras plantações... é... é que eu não tava usando elas elas... é adestrada, né. Eu tava usando elas só... é... selvagem. Mas se for fazer um monte de plantação, não tem como, tá. Porque você depende de... é um pra um a proporção. Então cada lagarta que você tem selvagem, você vai ter mais uma depois, tá. Não tem como você aumentar a produção se ela for selvagem. Pra você aumentar a produção, você tem que deixar ela dócil. Então... é... por quê? Por que que eu tô falando isso? Porque não tá dando certo aqui o esquema aqui. Porque eu tô deixando ela aqui dentro, ela tá comendo o enxofre aqui, ela tá colocando o ovo de... de besouro e não tá dando certo. A coisa toda aqui não tá funcionando da maneira como eu queria, não. Então é melhor separar mesmo essas produções e... e fazer trazendo pra cá a lagarta quando ela é filhote ainda. E ela vive 150 ciclos, né. Então é muita coisa, né. Ela vive 150 ciclos. Aí você deixa ela morrer de fome aqui dentro. Então vai ir repondo, elas vão morrer de fome e vai repondo. Tá. Então elas vão durar aí mais ou menos, acho que uns... sei lá, acho que uns 40 ciclos elas vão durar aqui. É bastante também, né. Elas vão durar uns 40 ciclos mais ou menos. Beleza? De qualquer maneira, elas só esfregam na parte de baixo, né. É um negócio meio... meio zoado, mas infelizmente elas... elas só cuidam dos... dos dois galhos de baixo. Esses dois galhos de cima. Os galhos de cima aqui, elas não cuidam. Então ficou meio complicada a situação, porque o toque do agricultor, né, ele vale pro... pra planta em si. E aí eu acho que cresce todos os galhos. Eu não testei, depois eu preciso testar, inclusive. Acho que aí aumenta a produção de todos os galhos. Mas a esfregada da lagarta só vale pro... pros galhos. E aí ficou meio estranha a situação aqui. Mas beleza. Então o que eu fiz? Eu tô trazendo pra cá, pra baixo, a... a madeira, né. Por que você tá trazendo pra cá, pra baixo? Por causa da produção aí em massa de dióxido de carbono. Eu já quero manter aqui, porque aquele dióxido de carbono que eu tinha todo aqui, ó. As larvas já detonaram tudo. Sobrou um pouquinho ainda aqui, ó. As larvas já arregaçaram tudo. Inclusive eu acho que aqui o painel... ó, tá vendo? Já deu certo aqui, ó. Os painéis solares estão funcionando no máximo. A luz tá chegando até aqui embaixo, ó. Deu certo aqui o esquema aqui. Só diminuir a atmosfera, né. Tem dióxido de carbono ainda, mas não é o suficiente pra travar a luz. Beleza. Aí aqui já tá faltando comida pra essas larvas aqui. Então eu vou mudar essa criação de larva daqui pra cá. Porque eu já tô produzindo aqui bastante dióxido de carbono. E vou começar a trazer pra cá agora os... os caranguejos. Deixa eu ver se eu coloco. Cascuda e cascudinho, beleza? E aqui já tá a prioridade 9, sub 9, né. Arrasta pra cá. Aí, beleza. E eu preciso fazer o sistema pra tirar depois também daqui os ovos. Porque senão eles vão acabar não se reproduzindo mais. Mas aqui eles conseguem se reproduzir o suficiente pra... Produzir o cal, né. Que a gente precisa. Deixa eu subir aqui. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso prender alguns deles. Ó, aqui já morreu tudo, ó. Essa área aqui já morreu tudo. Tem uns aqui, mas eu quero alguns que estejam pelo menos aqui com a situação... Aqui. Esse aqui tá escovado e feliz. Vamos laçar ele pra gente começar a criação lá embaixo. Essas daqui passam a ser 1. Vou mudar aqui. Aí. Esse aqui passa a ser 1. E aí ele vai levar lá pra baixo onde é sub 9. Esse aqui tá escovado e feliz também. Laçar. Qual mais? Deixa eu colocar 10 lá embaixo, sub 10. Porque aí eles já vão ir pegando e vão trazendo pra cá. Eu coloquei pra ser no máximo 4 aqui. Então a gente traz 4, 8, 12 caranguejos pra cá. Assim, ó. Deixa eu ver. Aí eu já tô levando 2. Tô todos aqui, bem? Eu vou levar todos aqui e aí o que sobrar... Aperta a tecla N aqui. Sub 10. Passa o rodo em todos esses caranguejos. O que for... Não, esses daqui não. Esses daqui não, não. Esses daqui não. Aí. O que for excesso eles vão trazer pra cá. O que não der pra colocar lá embaixo, porque eu coloquei o máximo de 4 caranguejos lá, eles vão trazer aqui pra baixo. E aqui eu já, né, mantenho aqui a criação de caranguejos porque eles vão ficar se alimentando aqui de terra poluída que tá sendo produzida através da... da madeira. Espera aí, deixa eu só desconstruir lá em cima os locais onde tá pra trazer terra poluída. Aqui. Posso transformar isso aqui em viveiro de outra coisa, tá? Talvez até... Ô, filha da mãe. Talvez até mucura mesmo. Isso aqui. Vira aqui e... Vira aqui. Aí, pronto. Perfeito. E aqui eu posso criar outro bicho, né? Provavelmente mucura de pedra, né? Mucura de pedra é interessante. Aí também é infinita. É mucura... Principalmente nesse mapa, né? Que tem, no mínimo, três vulcões pequenos, né? Um... Ó... Dois... Três, tá vendo? Tem três vulcões pequenos garantidos no primeiro mapa. Pelo menos aqui quando é... Quando é o asteroide de pântano. Eles estão trazendo pra cá os caranguejos. Aqui eles já vão ter comida o suficiente pra eles. A produção de dióxido de carbono desce. Eu isolei essa área aqui. Vamos, gente. Carrega aí. Eu isolei essa área. E aqui tá subindo o quê? Ah, tá subindo o gás ácido. Eu acho que é porque aqui embaixo tá muito quente, ó. Tá 900 e poucos graus o... O abissalito aqui, dependendo do diferencial de temperatura, ele transfere, né? Quando o diferencial é muito alto, o abissalito ele consegue transferir temperatura. Mas tem que ser um diferencial muito alto. Então aqui... O que eu deveria fazer? Deveria entrar por aqui. E remover essa parte aqui que eu coloquei, né? Vou ver isso aqui. Entrar aqui. Como é que tá a temperatura aqui? 200, 200, 100, 200, 200. Beleza, aqui tá de boa. Aqui, 700, ó. 124, tá vendo? Porque eu escabei aqui, ó. E o diferencial aqui é muito alto, ó. Então às vezes tá produzindo gás ácido aqui, ó. Tá acumulando bastante. Inclusive tem bastante gás ácido começando a acumular também aqui nessa parte superior. Cadê? Aqui, ó. Ele veio pra cá. Ele é tão pesado quanto o dióxido, né? Ele fica acima do dióxido de carbono. Deixa eu ver. Vou remover essa parte aqui. Aí vai começar a acumular o petróleo nessa parte inferior. É, não dá pra eu entrar aqui agora não. Na verdade até dá. Eu posso entrar escavando aqui. Só que eu vou produzir muito gás ácido, né? Esse gás ácido vai acabar subindo. Tem problema? Não. Não, não tem problema não. Mas o ideal seria que eu trocasse esses blocos aqui, ó. Pra deixar essa área aqui embaixo livre. Posso tirar. Abrir aqui assim, ó. Tirar esses blocos aqui. E trocar o bloco adiabático, talvez aqui. É o que eu falei pra vocês. Tô fazendo as coisas na pressa, né? E às vezes acaba não ficando como eu queria. Então eu vou alterando, vou fazendo. E eu tô correndo na correria aqui. O mais rápido possível. Lá em Nojari eu tô tendo um probleminha. Inclusive eu vou até começar a preparar aqui. Pra vocês terem ideia do que tá acontecendo. Fez uma bagunça. Quem foi? Franklin. Não sei o que você, Franklin. Ih, caramba, rapaz. Chegou até aqui. Peraí. Sim, eu realmente mandei construir isso aí. Ele desce aqui. Passa por aqui. Entra aqui. Ah, tá. Entendi. Aí é que ele consegue voltar, né? É, consegue voltar. Beleza. Acabou o... 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 Eita, o etanol. Tô engaguejando. Acabou o etanol aqui, né? E o etanol aqui. Então tudo que tá sendo produzido aqui dentro do... Os geisers aqui não tá sendo resfriado no momento. Por isso que eu tô preparando aquela parte superior lá. Eu vou colocar painéis solares, né? Nessa parte superior aqui. Pra começar a produzir energia o suficiente pra... Pra base inteira. Tá? É por isso que eu tô fazendo isso aqui. Eu tô fechando essa parte superior aqui. Pra poder continuar. Por enquanto eu acho melhor eu não tampar esses blocos aqui, né? Depois que tiver os painéis solares lá. Eu tampo aqui. Mas provavelmente eu vou abandonar esse asteroide da mesma maneira que eu abandonei lá em Madária, né? A gente tá focado em outras coisas agora no momento. Né? Que seriam priorizar aqui a minha produção de petróleo, né? Pra o petróleo ficar entre aspas infinito. Beleza. Já tem quatro caranguejos de cada aqui. Aqui volta a ser o B9. Aqui eles não morrem mais de fome. Acabou a madeira. O ideal mesmo eu acho que seria um pôr dois, né? Dois caranguejos eu acho. Vou mudar pra dois. Copiar as configurações. Ih, rapaz. Acho que meu jogo... Ah, o meu jogo deu... Deu uma crachada aqui que eu perdi as configurações. Tem que depois lá acertar porque eu troco as hotkeys do jogo. Aí pronto. Copiar as configurações. Beleza. Vou mudar pra dois aqui. Acho que dois é o suficiente porque eles vão botar ovo pra cana. Acho que na verdade um só é o suficiente. Gente, esse bicho aqui é uma praga. Então se eu tiver três se reproduzindo sem parar... Ó, tá vendo? Já tem um ovo aqui, ó. Se o duplicante vier aqui já vai tomar paulada já. Então tem que tomar cuidado. Então tem que arrumar um esquema aqui pra tirar os ovos automaticamente. Só que eu acho que eu posicionei mal isso aqui, ó. Isso aqui deveria estar aqui, ó. Isso aqui deveria estar aqui. E esse outro aqui. Assim. Aí os dois vão compartilhar da mesma distância no meio pra retirar todo o material daqui, menos a terra poluída. É. Acho que é isso aqui. É o mesmo esquema aqui, ó. Com aqui. Com aqui eu tô fazendo de ouro, né? É, beleza. Eu tô produzindo ouro, então tá tranquilo. E aqui é a mesma coisa. Com aqui. Com aqui. Não tem problema. Tenho bastante metal refinado que eu trouxe. Tá tranquilo, né? Fora a amálgama de ouro pra construir trilhos. Então tá bem safe. Lembra que eu falei pra vocês? Não se preocupem que eu vou trazer material de outro asteroide. Aí tá aí. O material devagarzinho ele chega. Mas chega e ele resolve tudo quando chega. Cadê? O que eu preciso aqui? Chumbo. Né? O meu chumbo, inclusive, tá acabando. Acho que esse é o chumbo todo que eu tenho. Tá aqui. Já preciso de um carregador de transporte. Aqui. Pode ser de alumínio. Né? De ser de chumbo aqui ia ser muito ruim. Só que ele tem que ficar aqui, ó. E esse cara aqui já tá me atrapalhando já. Montar esses caras aqui. Voltar. Voltar. Vou pôr uma sub-10 aqui pra gente não perder tempo, né? Não gosto de ficar esperando os duplicantes construir as coisas. É... Porque assim, a tarefa de construção, ela é uma vez. Tá? Ela é uma vez. Então, depois que tá construído, acabou. O duplicante não vai ter que ficar voltando lá pra fazer alguma coisa naquele local. Então, você coloca uma sub-10, manda ele fazer o que tem que fazer aqui e acabou. É uma tarefa que o duplicante não vai ficar voltando. Agora, se você colocar a sub-10 em estrutura, aí é um pouco mais complicado, né? Porque aí o duplicante vai ficar indo lá toda hora e vai ficar pegando firme ali naquela estrutura, vai perder o horário de recriação, né? Desses motivos que vocês já conhecem. Então, melhor não. Então, aqui é o meio. Aqui. Aqui. E aqui. E 10 também. E agora, os trilhos. Vou fazer de amálguma de ouro que eu tô com 58 toneladas. Já não dá mais pra ficar brincando, não. Pra onde eu vou jogar isso, por enquanto? Lá pra aquele local, lá em cima, onde eu coloquei lá os caranguejos, lá o excesso. Acho que é uma boa, sabe por quê? Porque lá eu já montei toda a estrutura. Eu só acho que eu não consigo passar por aqui. Vou ter que fazer um carambolê aqui pra não ter que usar ponte. Na verdade, nem por ponte eu consigo passar aqui. Eu não tenho ponte larga. Tô sem o mod, né? Então, eu vou puxar pro lado. Peraí, deixa eu puxar com dois distâncias. Se eu precisar pôr uma ponte depois, tem espaço. Ô, meu filho. Ok. Entendi. Você não vai fazer assim, né? Então... O Renato me indicou o mod, depois eu vou instalar. Não nessa base, né? Mais pra frente. Que ele não sai da... Do layer que você tá construindo. Então, por exemplo, se eu apertar o botão direito aqui, pra escolher outro equipamento, o jogo automaticamente sai do layer. Tá? O mod não deixa ele sair. O mod, se eu apertar o botão direito aqui, ele ficaria no layer ainda. Então, eu estaria enxergando canos, eu estaria enxergando os cabos. É um mod interessante. Depois eu... Por que é que pulou aqui? Aí. Aqui não vai ter jeito. Nossa, peraí. Se eu fizer isso aqui, é do outro lado o negócio. O que eu tô fazendo da minha vida? Peraí. Eu tenho que trazer... Meu Deus. Tenho que trazer... Pra cá, ó. Tenho que trazer pra cá. Fazer o caminho inverso. Que delícia, né? Aí sim é espaguete. Beleza. Aqui vai dar. E... Opa. Aqui. Aqui. Delícia. E aqui. Certo? Aqui vai trazer... Óvulos. E... O que mais? Eu precisaria de pelo menos... Pelo menos uma incubadora em cada um. É. Pelo menos uma incubadora em cada um. Aí eu posso manter um só. Vou ver aqui. Tomou? Aí, boa. Incubadora de alumínio, pode ser. Nessa distância aqui que eles conseguem... Consigam pegar o ovo e jogar na incubadora. Não sei se aqui não é um... É, o problema aqui... É que... Se eu botar o ovo lá no outro canto lá... Não vai alcançar pra colocar na incubadora. Mas tudo bem. Eu vou pôr o incubador aqui. Porque o ideal é que sempre fique pelo menos um caranguejinho aqui dentro. Esse é o ideal. Mas eu acho que assim vai funcionar, viu? Vai saber nos próximos 30 ciclos aí. Então, por exemplo, essa tarefa aqui de ter construído esses trilhos aqui... É uma tarefa que eu não tenho pressa. Entendeu? O sistema vai funcionar independente disso aqui. Então eu não vou colocar subir 10 pra construir esses trilhos. Eu não quero ver isso aqui funcionando agora. Eu sei que vai funcionar. Então pra mim não importa. Aqui... Aqui... Ele vai subir... Pra cá. Por que eu tô trazendo pra cá? Porque aqui eu já fiz o sistema pra jogar as cascas direto aqui, ó. Né? Pra repor aqui e já produzir o cal direto. Então... Né? Vamos... Pela lei do menor esforço. Beleza. Aí, boa. Então esses caranguezes aqui vão morrer. Né? Eu posso até colocar aqui pra... Pra pegar eles. Eita! Eita! O que aconteceu? Ah, é porque eu tinha colocado sub-10, a última, e ele ficou salvo a conf... O som, né? Ele salvou só. Que doideira. E aí? Não... Mas nenhuma semente de pinha? Não. Nenhuma. Zero. Tá difícil. Tá difícil. Eu acho que eu vou ter que tirar mesmo as lagartas daqui. Porque elas não tão fazendo muita diferença, pra falar a verdade aqui, viu? Tô fazendo muita diferença, não. Eu vou deixar só os pipi mesmo. Tirar a lagarta. E pronto. E passar o rodo. Vamos deixar os pips fazer as sementes primeiro? Mata tudo. E aí, beleza. Mata aqui. Mata aqui. Mata aqui. Mata aqui. Eu mudei a configuração dessa aqui, só foi, né? Tem que copiar pras outras. É, essa aqui que eu mudei. Aqui. Na verdade, pode ser... Eu não sei se oito é o suficiente. E quatro é o suficiente. Mas eu acho que quatro é o suficiente. Se eu colocar muito pipi aqui, eles não vão deixar crescer os galhos, né? Eles vão ficar comendo o tempo inteiro. Aí, beleza. Tô de bola. Eu tenho lagarta aqui, ó. Tem lagarta selvagem ainda eu tenho, né? Então, não preciso me preocupar. Enquanto eu tiver o besouro, tá tranquilo, né? Posso produzir a lagarta a qualquer momento. Vamos dar uma descida lá embaixo, ver como é que tá a situação. Então, aí aqui... Deixa eu ver se tá valendo a sala. Tá valendo a sala aqui, ó. Sala de agricultura. Então, eu vou secar esse chão aqui. Assim. Isso aqui pode dar muito ruim, isso aqui, ó. Acho melhor eu... Cancelar isso aqui pra eles irem construindo na diagonal. Fazer assim, ó. E aí eles vão construindo na diagonal sem abrir o magma. E aqui também, ó. Construindo aos poucos. Agora que eu me toquei que aqui é... É obsidiano. Eu não tinha prestado atenção porque sei que era psalito. É obsidiano aqui, ó. Eu tenho que ir construindo na diagonal, bem na moralzinha. Pra não encostar de vez aqui nessa rocha aqui a 1500 graus. Já ia fazer besteira, já. Presta atenção. Tá nisso aí. Beleza. Aqui eu acho que o sistema ficou pronto. Acho que basicamente é isso aqui. A entrega não tá da maneira que eu queria. A entrega. Essa é a verdade, né? Não ficou da maneira que eu queria a entrega. Porque, como eu falei, eu tô fazendo na pressa. Eu não me preparei pra isso aqui exatamente. Mas o mais importante é que a criação de... De... Bicho do óleo fumegante tá a todo vapor, né? Mesmo... Pior que agora não vai ficar mais a todo vapor. Porque eu perdi ali o... O... Aquele viveiro lá, né? Mas eles vão passar pra cá, ó. Porque eu vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui pra cá. Certo? Vou colocar sub-10 aqui. Aqui eu vou pegar eles aqui, beleza? A parte de baixo deles... Desse bloco aqui vai ser... Bloco de malha, né? Porque eles vão soltar lá pra baixo o petróleo. E eles vão produzir os ovos que eu vou retirar também com... Com automação. Ah, eu nem mostrei, né? Que eu coloquei aqui o... O geradorzinho aqui a petróleo. É... Pra usar o etanol. Tá aqui, ó. Tá no esquema já aqui. Pra usar o etanol. Mas eu deixei esse buffer aqui, tá? Só pra garantir. Eu deixei o buffer. Depois que esse buffer encher... Que tiver madeira o suficiente, né? Conforme vai crescendo lá a plantação. Aí ele vai começar a vir pra cá, né? Eu já deixei petróleo aqui na parte inferior. Então o que vai acontecer? Vai começar a sair o etanol por aqui. Até atingir uma tonelada. Quando atingir uma tonelada, essa saída de líquido vai travar. Né? E vai passar pra próxima. Como a próxima, ela tem... É... 198 kg de petróleo. Automaticamente tá super pressurizada. Então o petróleo, o etanol vai começar a vir pra cima. Marcelo, por que você já não deixa a saída de baixo direto? Porque deixando a saída de baixo direto, eu corro o risco. Não quer dizer que vai acontecer. Eu corro o risco de como não tem pra onde o etanol ir aqui fora, ele deletar esse petróleo bruto aqui, tá? Então eu tenho que deixar pelo menos uma bolinha de etanol pro jogo reconhecer que tem um local válido pro etanol ir sem deletar o petróleo bruto. É mecânicas, né? Mecânicas do jogo. É assim que funciona. Eu não sei o que faço as regras. Tem três aqui, mano? Tá acontecendo. Ó, tá vendo? Já tem várias ovas aqui, ó, de cascuda. Então, beleza. Aqui não preciso me preocupar com isso, não. Não no momento. Então, aqui. O mais importante é vocês verem que... Como é que eu tô desenvolvendo a coisa, né? Com calma. Esse aqui não tem mais. Desmonta. Isso aqui também não tem mais. Pode desmontar. E esses daqui que já estão escovados, já estão no esquema, eu vou levar eles pra lá pra eles começarem a se alimentar. Ah, esse aqui não laça. Peraí. Burro. Cabeção, meu. Auto-laçar excedente. Zero. Aí. Deuidade 10. Quem tá vindo? Aí, boa. Bom, tá vindo laçar. Não faz sentido, né? Você consegue laçar o bicho com ponto de soltura. Por que que eles fizeram isso? É que tem gente que não entende por que isso. Porque o ponto de soltura, ele é utilizado pra controle populacional também de criaturas. Então, você pode laçar os excedentes dentro do seu estábulo. Entendeu? Só que eles esqueceram que tem criaturas que você não usa laço. Então, só do ponto de soltura estar dentro da mesma sala que os bichos estão, permite que você lace bicho que não dá pra laçar normalmente. Olha lá. Ele tá chamando o bicho. Olha lá. E aí, ele consegue laçar. Tranquilo. Já vai chamar o próximo? Não, não chamou. Mas esse aqui... Ih, vai acabar morrendo ali, hein? Precisa de demorar. Esse aqui já vai vir pra cá, ó. E aqui, nesse ponto, eu vou ter o sistema de logística pra tirar esses ovos, né? E trazer pra cá, ó. Aqui é o ponto de soltura do bicho do óleo. É... É, eu preciso de uma incubadora. Esqueci desse detalhe. Mas aqui eu posso colocar uma incubadora. Nessa parte aqui eu posso colocar uma incubadora. Vou puxar essa escada pra cá. Pra cá. Poderia fazer andame, né? Também burro pra caramba, né? Já tem andame ali. Ah, Marcelo. Instala os mods e não usa. Aí, boa. É a pressa. Finalizando o episódio. Já é que eu queria mostrar um negócio pra vocês. Antes de finalizar. Aproveitar que o ciclo vai virar aqui no 910. Vai ir pro 911. Então eu vou tirar essa parte aqui. É, estruturas. Essa parte que sai, depois vai uma incubadora aqui. Aqui, beleza. Vai virar o ciclo? Enquanto tá virando o ciclo, eu vou lá em Nojária. Eu vou lá em Nojária. Porque aqui eu tô querendo fazer o seguinte. Eita, o estresse tá alto aqui, hein? Tô louco. Eles tão pisando na água. Eu meio que esqueci desses caras aqui, mano. Ó, aqui tá vendo que eu já fiz o esquema aqui? Pra fazer uma porta aqui. Eu vou fazer, inclusive, ó. Eu tô tendo esse problema aqui. Nesse mapa só. Eu já tentei por vários lugares e não tô conseguindo. Então é bom eu até mostrar pra vocês. Pra depois ninguém me falar. É, Marcelo, mas meu jogo não cracha. Por que que só o seu jogo cracha? Vamos ver. Espero que eu não crache agora, né? Porque seria legal pra gente poder fazer. Eu já tentei entrar por vários locais diferentes aqui, tá? Já tentei entrar por vários locais diferentes aqui. Mas toda vez que eu começo a escavar o absalito dessa parte inferior aqui do mapa, eu tomo um crash. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos lá, cruzei os dedos aí. Aí, beleza. Vamos ver. Vai estar no vácuo aqui, né? Todos. Vamos ver. Ok. Ok. Hum, péssimo lugar pra vomitar. Ainda bem que ficou dentro do traje. Se vomitasse, já era. Vamos lá. Cracha não. Traje sujo, já vai tomar outro debuff. Depois eu tenho que... Ah, aí, ó. Falando pra vocês, é isso que eu falo pra vocês, ó. Aí ninguém acredita quando eu falo. Mano, não adianta. Por qualquer local que eu tô tentando entrar nesse mapa ali embaixo ali, o jogo cracha. Não é mod, tá? É do jogo mesmo. Não é mod. É do jogo. Não sei por que bugou esse meu asteroide aqui. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o fato da parte inferior desse mapa tá interseccionando com a parte superior daquele outro mapa. Lembra quando eu mostrei os dois vulcões? Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Então o jogo cracha toda vez que eu passo daquela parte ali. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau, tchau.